A CIDADE NO BRASIL 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 E de seus 360 mil par an, ganha 170 mil eleves. Então, o problema é, o fato de que você eleva no contexto, para que você tenha, para que você tenha, você quer dizer, quando você tem que qualquer problema do país, você tem confiança para a gente. E é o primeiro degré de satisfação. O segundo degré de satisfação, é que as sociedades mobilizadas, porque nós temos exames de estado, principalmente baccalauréat, são grandes, grandes, grandes livros. Nós todos passamos lá. Nós passamos lá. Esse lugar, com a etapa de dialogar com a jeunesse, esse momento, com a etapa de dizer, bom, nós vamos avaliar o aprendizagem, quando você faz isso na escola, e aí nós vamos lá, há papis que reconhece o trabalho, e o papis que permite ir mais longe na vida, sobre os doctores, ingénieiros, agronomes, informaticiens. Então, isso é um momento importante, que mobilizar o Estado no mais alto nível, isso é o que você fala de exames de Estado. E o momento, isso é o momento para o jeunesse. Você achou que eu vou falar de exames, feeling, ambiência. E nós temos que ter o clima, se eu não fazer um convosco, eu posso fazer algumas questões, eu vou fazer um convosco de exames, para o que você tem que ter o clima, porque o direcção, com o ensino secundário, com o seu ministério, você vai fazer exames, que tem que ter o clima, que tem que ter degrado de dificuldade, que tem que ter em conta, problemas de desenvolvimento, que tem que ter em conta, problemas de aprendizagem, que tem que ter em conta, todas as dificuldades parentais, e outras que tem que ter. E essa é a oportunidade de agradecer a direcção do ensino secundário em particular para o programa de compensação. Isso permite realmente, simunir a alta. E nós não temos todos os governos, nós agradecemos todos os professores que realmente te respondem, que te permite, nós temos mais de 95,000 a 90,000 alunos dos cursos de retrapagem, de compensação que permitem a nós. Não tem sempre tido no dossiê de educação, no jornal Megamatin, mas de outro lado, do ministro de educação nacional com a formação profissional, Antoine Auguissin, a anunciado a escola, depois de ouvir, para a década de 2024 a 2025, a fã 1º de outubro, a capa de 20,000 a, a fã de ministro de educação, a fã 16 de septembro, a ideia para começar, a ambiência escola, e, ao mesmo tempo, a década de 2024 a 2025, a fã de década em batem, restaurar, autoridade lécon, Antoine Auguissin, no microalix e Gauthier. Então, nós vamos profitar de presença permanente, de visite de Sahara, para me anunciar, oficialmente, a entrada de l'ané acadêmico, em 2024 a 2025. E, sejam, na razão permanente, acompanhados, matem, Então, nós todos conhecemos, após todas as discussões que foram feitas ao nível do governo, após todas as análises que foram feitas ao nível das instâncias compétentes, das direções concernidas do ministério, finalmente, nós decidimos que a entrée escolar e a année acadêmica em 2024-2025, após o 1º octubre. O 1º octubre, é um calendário para todos, para todos, para todos os escolares. Portanto, a entrée administrativa, todos os diretores de escola, diretores de liceo, diretores de liceo nacional, diretores de liceo privado, em escolares, nós começamos a receber os pais, nós começamos a receber os elevados para as questões administrativas. É o 16 de setembro. Questões para que nós começamos a habituar ao environment escolar, após o ano difícil, e a período dessa, nós mesmos estamos intervenindo lá dentro. Pelo que nós estamos nos engajamos um de accións, como eu disse, nós, para que nós nos permitimos nos ambientes escolar, nos ambientes acadêmiques. E, a année, o tema, nós temos que restaurar a autoridade de liceo. A année acadêmica, isso é devido ao todo do tema, restaurar a autoridade de liceo. E a forma de permitir a escola, definir como a escola, a mission republicana de liceo. É a dizer, a escola, é um simão, é um garant. E é um garant, que é o garant que permite todo mundo, toda classe social, fazer o mundo na vida. Restaurar a autoridade de liceo. C'est a dizer, a escola, a escola, é um garantido. o classe. Mas fomos lhe taperem ele tudo. E bem, nós somos responsáveis sobre isso, fomos lhe lá. Porque nós temos uma situação que tem gente que não tem que não tem trabalhado. Tem gente que não tem que não tem que não tem que não tem. Tem gente que não tem trabalhado. Se não, estade, lheu, sami, lá, lheu, 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 lheu. Então, nós dizemos que restaurar a autoridade de lheu, nós dizemos que a lheu, é a lheu que não tem question. Mesmo se nós não tem problema, mesmo se nós não tem batalha, nós temos que ter chance para avançar. Porque é a lheu que é a lheu que tem para a gente, a lheu que tem. Olha, os amigos, nós temos que ter uma ideia sobre o calendário escolar 2024-2025, os amigos, os amigos, os 1º de outubro, é a abertura das classes, 20 dezembro 2024, vacanhas feitas. fin d'année, 6º de outubro, 25º de outubro, reprise couio, 28º de outubro, vacanhas feitas, carnaval, 6º de outubro, reprise couio, 16º de outubro, vacanhas feitas, 21º de outubro, reprise couio, 17º de outubro, 25º de outubro, c'est lheu que tem. feitas feitas, feitas feitas, para a gente, para a gente, para a gente, para a gente, contrôl, c'est 25º de outubro, 29º novembro 2024, 1º de outubro, posei fete, 27º de outubro, 11º de outubro, 2025, 2º de outubro, 10º au 16º avril, 3º contre, 30º de outubro, pourаботre, 17º de outubro, 4º contre, examen officiel, yo, A 9ª Ané Fondamental é o 13 de junho ao 3 de juízo, ENI, 13 de junho ao 4 de juízo, SEF, 13 de junho ao 4 de juízo, a fim de estudos secundários 14 ao 17 de juízo 2025, FTP 7 ao 18 de juízo. A 10ª Ané Fondamental é o 16 ao 18 de juízo, SEF, 13 de junho ao 3 de juízo, SEF, 13 de junho ao 3 de juízo, a 31 de juízo, a data de depós formule inscripción examen l'État 2025 UNEX, 23 de juízo ao 29 de juízo, a inscripción a 1ª session BAC permanent, a 30 octobre, a 17 de juízo, a 2ª session ASEI AYO, SEF, 26 de juízo, 13 de juízo, a 3ª session ASEI AYO, SEF, 2 de juízo, a 5 de juízo, a 2ª session ASEI AYO, SEF, 15 de juízo, a 1ª session ASEI AYO, SEF, 15 de juízo, a 2ª session ASEI AYO, SEF, 15 de juízo, Toujours, kague modifikation na calendri scola, dépendamment de ki jen pei, pôso que non songe a né 2023-2024, lá, étei tré bouleversi, xoutou na moa février, moa mars 2024, é sa ki tappal la cause, tappal gen rimanima na cadre calendri scola 2023-2024. N'a pas toujours été dans un dossier éducation, un journal Mégamatin, é un ministre éducation nationale, a 4ª session professionnelle, il y a même qui annonçait en série MESI pour accompagner Parnaio, préparer un traité scolaire parmi MESI AYO, 280.000 par an, préal, recevoir 20.000 goudes à travers, cash transfert, distribution manuelle scolaire, poutimonde 1er jusqu'à 4ª année fondamentale, distribution kit et scolaire, uniforme 1, a environ 10.000 bain, préal, distribué, d'après responsabio da Ministre éducation nationale. Antoine Oguyssen. Feuille de outla, gêne, kek éliman, m'extrait laden, m'annonce me ziyo. Yon na premier me ziyo, ke mabannonce nou, c'est appui na poté, gouverne na poté baille par an, l'école publique fondamentale yo, communale et communautaire, dont 280.000 par an, n'a plusieurs départements ki n'ou ciblai ka procevou environ 15 à 20.000 goudes. E sa permède ont tikichoi, pouti par an, a gravèndo des masques ki n'ou les cash transfert. Cash transfert sa, c'est avek compagnie téléphonie lo, d'appel. C'est bon gros bagaille, men sa permède quand même on paranguin 20.000 goudes, c'est pas gros. E sa cote nou, envelope sa, c'est 5.000.000 de goudes. E sa baré ka pfet la, a très, très coût terme, deuxième mesur que m'annonce k'il a déjà, que moi-même m'on forçait pendant m'invite là, c'est distribution manuel scolaire pou classe première, de la première à l'acadien mané fondamentale. Poumé sikla, yap distribu manuel scolaire ba yo, nap continue boussé sista. Sa t'élevam, nap konforsé nap continue. Troisième mesur dou, nap disuye kit scolaire, uniforme ban. YEMD gen yon atelier de la vay avek direktor general FNU, alizim, nou gen yon 10.000 ban. So konen gampil l'ekol, notaman, nan debatement le, yo kraze, ban kraze, etc, etc. Donk, fwa nou bay ban, pou 10.000 o kachita, nap 10.000. E ma poté attention nou, tou directeur debatemental, debi l'emui ve, gong lette m'envoye ba yo. Lette sa mande yo, fem konen l'etat de l'ekol. Kazi yo, est-ce que l'ekol lagazé, est-ce que, en ban, est-ce que professeur ou la, ki problem yo gen, est-ce que professeur touche, donc l'etat de l'ekol. Donc, ce ki fe ke 10.000 ban anon se a, li possible pou le plus, pas ke nou nan discus yo, avek de patenèr, ka pa gong manye, gouvenmon. Nap pral et ouver, renfosman, multifikasyon, agraven le peyi, kantin skolèr. Bagay sa, se vwam an politik, pou me discusyon peyem, nan favem, se souprin sa, si ti moun pa manje, li pa ka proun. Si moun ki pa manje, li pa ka proun. Nan la pom genan men, nou pou kon koufri peyi ya, an kishon manje. Donk, fwone tan, kantin skolèr la, juska 100%, ke moun nan la vil, ke lande yo. Eh, nan patenèr, nou akontèr, de jadon pam, nou mandel, fwseman, jahitien, produkteur peyizan, kap ven nan kommune, kote reya, pou peyizan, gon kishoy lan men, pou nou releve, produksyon nasyonal la. Nou panseye sa, son bom mesi, pam, bom rapor pali, deja, li tekoufri pou nou, ane dene, apre de 484,000, si moun ni baye manje, men fwona alo de la, de sorte ke disi 2026, 2027, nou kakoufri tout peyi ya, ti moun manje. Mwen men lom tel ekole, nou kon manje. Mou kon gangoui, pas se manje, nou kakoufri pou nou, nou kakoufri pou nou, nou patris, nou kon gangoufri pou nou, pa se manje, a papar alo, pa manje kan men, bol manje, mjita lapten, nouen, dok mou ka aprand, mou ka apodis, se vwom bon. Fet si moun nan, an plus ke parangén, difficulté, moun yo bassele, dan la povreté, la misère, epi si moun nou, pa al ekole se manje. Nou mén aprefléchi, ak ket moun pou professeur yo, ka fekou bonan, nou te kamete fi, kassav, mambar, kote pouvesseur, gino abon, api yon taju, es kou bwenn, pou pwemeple, al gavay, bouti moun yo, pas se gende fwa, pouvesseur yo, kon nsouti, san manje, ou baka, kwa ba yui, san devwa, men si pouvesseur, agon kishoy, nan les sumakli, kabayeli, bi bien, i se moun ju, ke na paren se, yon namé, wala, ou ta pa kouté la, minis éducation nationale la, li mame ki, pales su, divesse mezu, responsabio, yon pral pralash, yon to transfer, se ver, vingt mil goud, avek, paran yo, pou pwemep, yon kapab, n'mak konem, en davantaz, preparer, rentre l'ekol la, me, pi go dout ki gen la, es ke se paran, vreeman, ki na nesesesite yo, kota, aprize joan yo, yon namé, man se kouté, yap chita, yon kapab fe chwa, paran yo, pas se n'konese pa, pwemya fwa, gen jen do inisiatif, se ver, yon toujou gan, pil plenye, pou moun, kobyo, yon ven joan, se paran yo, mwen, pis sugele, se de goup de moun, ki ap, juizevou, elis fwa, me yo, tiza, me yo, poutan, yon pan nan nesesesite, e moun ki nan nesesesite, a, malwezman, se paran yo, yon ven joan yo, mwen, se paran yo, karigle, gant chos, me o mwen, la bouché, yon touj, paran yo, kon habitu di sa. Bon, nou pralé la, nan, lot, doussie, nan, jounal, mega maten, su, antenne radio mega, nou pralé, joan la, pascal, fleurisil, su, doussie, sa ki gaen, neg, avek, zame yo mwen, ki ap, tante, fe, atak, su, dives, zon, nan, pe, iya, e, pami yo, gen, a karigle, an pilote zon, anko, yo, pa, e, panie, fass, avek, atak, neg, avek, zame, yo, mwen, yo, kontinue, a, pa, fe, ki, vle, dētaz anta, pran, kontrol, es, pas, nan, pe, ya, donk, pascal, fleurisil, nou, apetabli, kontak, an, sam, avek, ou, su, situation, difficile, ka, pe, passe, jodihala, na, zon, sa, yon, a, kai, pascal, nou, nou, ok, na, pa, gaitan, vini, avek, pascal, fleurisil, me, an, atadun, nou, pran, se, travesse, la, avek, rosemont, darilus, bimem, rosemont, c'est, Jean-Michel, Jean-Michel, Josue, qui, après, ça, on a fait contact avec Rosemont, bonjour, Jean-Michel, bonjour, Jean-Michel, bonjour, bonjour, bonsoir, tout le monde, je vous invite, vous, comment ça y est, au niveau de route nationale, la, numéro 1, c'est, c'était, soleil, mais rapidement, c'est, vous, vous, informez, que, ce, c'est, qui, appellent, à démarrer, au niveau de route nationale, la, numéro 1, marge, sur route nationale, qui, font des jeux difficiles, mais, ça va, c'est, déjà, quelques, citoyens, qui, c'est, investi, là, y a, en, 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 c'est, qui, comment, essayez, pour, pour, activité, pour, matin, au niveau de, cas, pour, gu, 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 c'est, c'est, citoyen, qui, t'as, traversé, pour, matin, au niveau de, rouge, mais, la, 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 gu, c'est, au niveau de, who, gu, la, 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 Eu já lembro que a situação de fazer na zona da caminhonete, que é já absorção no nível de 9 caminhonetes na route nacional. Número 1, ele tem que ter uma situação de caminhonete para ajudar a atravessar. Você deve começar a fazer o nível de caminhonete, que é a situação de caminhonete para manter lá. Ele tem que ter um problema já ter a situação de fazer na zona da caminhonete para atravessar. A gente tem que ter caminhonete para atravessar. Mas quando a gente tem que atravessar, não tem que atravessar, � dejando, não tem quehões de compare. Eu basicamente para imaginar, que é o nível de 3, que já já vem, que이죠 eer et que já viram da oportunidade, que é um problema слов치가, que km para começar a gerar ativitiv Fourier, não tem queoni? Nem termos de caminhonete para tratar que já tinha tinha tomados, e depois que descằng que é um problema ou comemorar, como a gente tem que ter medicado gladly com ainda tempo. A gente tem que ter a기를, ... ... ... ... ... ...